Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é Iral e hoje eu vim trazer pra vocês mais uma incrível indicação de fornecedor lá de Santa Cruz do Capibaribe, pessoal Eles trabalham com incrível variedade que é a ES Confecções, tanto masculina, infantil, adulto, plus size, gente juvenil de tudo o pouco, vocês vão amar Vou mostrar um pouquinho aqui do contato deles, que é o DDD 81, número 996981593, tá? Repetindo o DDD 81, número 9, bota antes, 96981593 A gente vai mostrar um pouquinho do catálogo deles, gente, eles enviam pra todo o Brasil, tá? A partir de 25 peças, podendo variar Eles tem muita variedade aí de modelos, envia nas excursões e também transportadora E eu vou mostrar aqui, gente, um pouquinho dos casacos, já moletom, que já tá no clima e já de inverno em muitos lugares Tamanho 2, 6 e 8 anos, olha só a variedade de modelos que eles têm, gente, masculino e também feminino por apenas 15 reais Não há tacado, minha gente, não tá? Hiper legal 15 reais apenas, tamanho 2, 6 e 8 Tem também aqui opções de calça moletom também, adulto, por 30 reais, gente, moletom, tá? Essa aí é PMIG Olha só, vou passando assim pra vocês verem Gente, é muito bom essas calças, até tem que comprar pra mim também, porque é muito legal Olha cada cor linda que ela tem Perfeita demais, por apenas 30 reais num atacado, tá? Bora lá, gente, vou mostrar um pouquinho de cada coisa, porque o catálogo dela é bem grande Tem aqui opções também, ó, de calça moletom também, tá? Aqui opções de masculino Gente, essa aqui fica o mesmo valor, tem MG e GG Opções também de calça jeans por 48 reais Tamanho do 36 ao tamanho 48, gente 46 Do 36 ao 46, tá? Olha aí, pessoal, variedade de cores Várias lavagens aí pra vocês Olha só Cada cor linda, cada calça perfeita, minha gente Eu amei demais Bora lá, pessoal Aí fica 48 reais do 36 ao 46 Opções aqui de regata de adulto também, tá? Aqui tem opções aqui também, pessoal, ó Tô mostrando aqui, ó, um pouquinho dos modelinhos Essas aqui são as regatas Essas regatas, elas tem tamanho MG e GG por 18 reais Conjuntinhos infantil franelado Tamanhos 8, 10 e 12 por 30 reais num atacado Aí tem opções de vestido canelado Já tem xadrez aí pra vocês por apenas 18 reais Gente, tem conjuntinhos também E tem eles de mangas compridas assim Olha, gente, agora pra o inverno Como tá lindo esses looks Esses ficam apenas 18 Tem saia no suplex tamanho M por apenas 10 reais Eu vou passando assim pra vocês verem as cores e as estampas Aí voltando Tem opções também no GG por 12, tá, gente? Olha Ela tem um comprimento até muito bom, né? Aí aqui tem regata juvenil Tamanho 8, 10 e 12 anos, tá? Essas aqui ficam no valor de 10 reais Olha aí, pessoal Várias cores Aqui, short duna Gente, 12 reais, tá? Do 36 ao tamanho 40 de vestido Olha Aí aqui também opções, ó De blusas com frases por 16 reais Também o GG Olha, pessoal Já um plus size aqui pra vocês, tá? Com frases Aí aqui tem mais opções, tá, gente? Tô mostrando só alguns pra vocês Vestido no algodão Tamanho 2, 4 e 6 anos Esses são infantil, ó Olha que fofinho, gente Esses são no algodão, tá? Eu achei muito fofinho Aí esse aí fica 12 reais E tem conjunto também por 11 Tamanho M, G Tá bom? Olha Regatinha De alcinha PMG Esses aqui Aí tem blusa infantil Por 7 reais e 50 Gente, eles tem peça aqui A partir de 7 reais, tá? 7 reais Ele já tem peças aqui pra vocês Olha que fofura Esse aqui é 7,50 Aí bora lá Aí tem aqui, ó 11 reais Colete jeans Tá super em alta agora Gente, 11 reais Esse modelinho de colete Tem blusa no xadrez masculino Ó Camisa, no caso, né? Essa fica 13 reais Tamanho PM, IG 13 reais apenas Tem vestirinho jeans Por apenas 17 reais No atacado Com detalhe em botão Tamanhos PM, IG Pessoal, olha Que legal Aí tem opções aqui também Olha, gente Opções de short no Duna Pra criança 11 reais Casaco, gente Esses aqui, ó Que fofinho No metalacê 13 reais, gente Esses casaquinhos Olha que fofura Ah, eu amei Esse daqui tá lindo demais também Aí bora lá, pessoal Aqui tem mais opções de blusinhas Opções de conjunto de fitness, ó 26 reais, tá? Esse aqui no plus size Agora lá, pessoal Ó, camisa polo Por apenas 18 reais Olha, gente Olha aí Camisa polo Por 18 reais, gente Bem baratinho, né? Aí aqui tem opções também, ó De vestido xadrez Por 20 reais Agora pro São João Pessoal, olha 20 reais apenas Vocês já vão poder comprar aí Tá bom? Bora lá Aí aqui tem opções de blusinha xadrez Por 18 reais, gente Muita coisa em xadrez também Agora, ó Pra o São João Tá vendo? Baixante variedade de modelos Modelinhos de manguinha De alcinha Aí tem vestido xadrez também Canelado Por 14 reais Olha Aqui tem short, gente Love Adulto por 11 Vestido de um plus size Por 20 Conjuntinhos Feminino Por apenas de tamanho 1, 2 e 3 Ano 20 reais Olha que lindinho Gente, amei esse daqui também Ai que tem apenas Vestido no tricoline Por 11 reais Olha aí, pessoal 11 reais Tá vendo, pessoal? Comecei Ó Tudo isso aqui é opções de infantil, né? Bermuda jeans, ó Por 18 reais Pessoal Tudo isso Vocês vão poder garantir Lá Na ES Tá bom? Olha aqui, pessoal Confecções Deixa eu passar pra cá Pra vocês verem mais Ó Gente, tudo isso aqui Tá lá no catálogo Da ES Confecções Então não perde tempo Solicita teu catálogo Olha Precinhos bem baratinhos Blusinhas Por 7 reais Gente, olha que lindinho 7 reais apenas Essas blusinhas aí Infantil Com variedade de estampa Pra vocês, tá? Tamanho 2, 4 e 6 anos Olha aí, pessoal É muito grande O catálogo dela Então Ficaria um vídeo muito longo Eu vou deixar pra vocês Falarem com eles Solicitar o catálogo Porque tem muita variedade É pra vocês São peças baratinhas De 10 De 17 De 13 De 11 Minha gente São peças bem baratinhas mesmo Vale muito a pena Vocês conferirem Já fala com eles Ó Regatinha Masculina Por 7 reais também Ai, gente Que lindas Essas camisetinhas Por 7 reais Então Fala aí com a ES Pessoal Não esquece de dizer Que veio através do canal Da IRAL Porque isso ajuda muito A trazer sempre As novidades Aqui pra vocês Espero demais Que vocês tenham gostado Já deixa seu like Se vocês gostaram Então é isso, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe E ative o sininho Assim o YouTube Avisará Quando tiver vídeo Novos no canal Até a próxima Pessoal Tchau Tchau Tchau